A receita de hoje é sopa com legumes e carne moída, uma sopa deliciosa para você aprender a fazer neste friozinho. Então se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho, deixe o seu like e bora lá aprender a fazer essa delícia. Para essa receita utilizei um pouquinho de azeite, uma cebola grande com quatro dentes de alho bem picadinho. Acrescentei um tablete de caldo quinoa sabor carne e lembrando que todos os temperos utilizados nesta receita podem ser substituídos pelos temperos que vocês já têm o hábito de usar. Acrescentei meio quilo de carne moída, eu estou usando a 100, você pode também utilizar frango desfiado, você pode utilizar calabresa, pode utilizar linguiça, vai de sua preferência. Acrescentei sal, cominho, colorau. Acrescentei um pouquinho de pimenta do reino e o tempero ao longo da receita você vai corrigindo. Se precisa um pouquinho mais de sal você acrescenta, se precisa um pouquinho mais de colorau para dar uma corzinha mais na sua sopa, você também acrescenta. A minha intenção aqui é deixar uma crostinha no fundo da panela para intensificar o sabor da sopa. A imagem já vai melhorar, tá bom? É porque aqui está ventando demais. Olha só a crostinha que ficou no fundo da panela, esta é a intenção. Aqui coloquei mais cinco batatas bem picadinhas. Você pode acrescentar os legumes de sua preferência. Acrescentei uma cenoura bem raladinha. E agora eu vou colocar água fervente. Eu vou colocar água até uns dois dedinhos acima dos legumes. Fechei a panela. Assim que pegou a pressão, contei 20 minutos e os legumes já estavam prontos. A cor já está maravilhosa. E eu acrescentei um pouquinho de repolho picado. Esperei eles darem uma murchadinha por mais ou menos uns três minutinhos. Eu estou utilizando macarrão tipo espaguete, porque era o que eu tinha aqui na minha casa. É só quebrar, colocar dentro da panela, deixar do tamanho de sua preferência e está tudo certo, tá bom? Se você quiser utilizar aqueles macarrão já próprio, para a sopa, também fica uma delícia. Independente do macarrão que você for utilizar, vai ficar muito bom, tá bom? É só esperar dar o ponto do macarrão. Acrescentei um pouquinho de cebolinha, você pode colocar cebolinha, salsinha, cheiro verde, vai de sua preferência. Mexi um pouco mais na sopa e agora eu vou transferir para um recipiente, para vocês verem como ficou o resultado desta deliciosa sopa. E este aqui foi o resultado, gente. Coloquei um pouquinho de cebolinha para dar um charme. Já cortei o meu pãozinho e olha isso, gente. Incrivelmente saborosa. Vale muito a pena vocês fazerem. E se vocês fizerem, por favor, deixe o seu comentário. Olha aqui como ficou linda a cremosidade desta sopa. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desta receita. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, deixem o seu like. Eu agradeço de todo o meu coração por vocês terem ficado comigo até aqui. Que Deus os abençoe e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Amém.